Comida, boteco e os segredos da grande BH. O diferencial daqui é que pra você entrar nele, você tem que gritar e pedir a chave. Eles jogam a chave, você abre e entra e vai no Cepceps. A primeira vez que eu vim eu fiquei assim, como assim, meu amigo que me trouxe, ele bateu, veio a chave e eu fiquei assim, admirada, impressionada, pensando, nossa, que diferente, que interessante. E eu gostei muito, eu acho que isso é inovador. Não tem garçom. Cliente mesmo que se serve. Vai lá, pega a cerveja dele, quando tá muito agarrado não pode fazer o drink, o cliente faz o drink dele. Primeira vez que eu venho em um ambiente que você mesmo se serve, você mesmo entra na geladeira, pega a sua cerveja. A gente não serve o público não, até a comida a gente só grita, eles descem lá e pegam, a gente não carrega só a biscada com a comida pra ninguém não. Ele anota tudo e lá embaixo é na confiança. Muita curtição, tem a televisão com música boa, você mesmo coloca suas músicas, você quer ouvir. E também não tá bacana não, porque todo mundo acha que muito, nós trabalhamos muito, então todo mundo é certinho com a gente, sabe? No final do mês paga bacaninha, todo mundo que bebe, come, paga no final do mês. O dinheiro querendo ou não sai daqui, né? E, tipo assim, meu pai trabalhava no Zé Pretinho, aí ele me foi mandado embora, aí só que eu já trabalhava aqui sozinha, vendendo chup-chup, cocada, essas coisas assim. Aí, pra não desempregar e nós não morrer de fome, aí a gente criou o barranco. Eu comando a cozinha, comando o bar, comando o esposo, marido, filhos, comando tudo isso aqui. Tem tropeiro, costelinha, tilápia, tem muita coisa, macarrão na chapa, hambúrguer. Tropeiro, que sai muito, já todo dia, feijoada. Aí, de onze às duas e meia é o almoço, aí a partir das seis nós abro o bar e um delivery. Nós entrega sanduíche, poção. Num dia nós devemos vender uns 180 pratos por dia. E a noite nós vendemos uns 70 hambúrgueres, 80. Os preços são ótimos, sempre vem bem servido, a comida é farta, sempre quentinha, temperadinha. Vale muito a pena. É uma surpresa, a estrutura deles é linda. Você se sente em casa, conchego, né? Parece que você tá com coisinhas assim de casa. Tem plantas, tem itens de decoração, tem coisas que você vê que tem memórias da família por trás. Isso é muito legal. Muita luta, vitória, a humildade que é o essencial de tudo. Foi uma evolução mesmo, tipo, de poder estudar num lugar mais longe, de fazer outras coisas, de ter outras oportunidades. Nós investimos tudo no barranco mesmo. Nós mesmos não temos luxo, mas o barranco não quer reclamar, não. Hoje nós chegamos, nós pensamos assim, pô, nós não vamos dar conta. Nós demos conta. E nós vamos vivendo aqui. É isso que é o barranco. E nós vamos ver. E nós vamos ver. E nós vamos ver.